Eu, como eu, ao meu Eu, escuro, para de agir perdovias Escuro, sim, tem o que dizer, mas foi você que procurou Quem partiu o coração ao meu Eu, escuro, todo nessa vida tem seu preço Escuro, se chegou a hora de colher e voltou Você mesmo ficou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me mudar Por um pé do céu Se alguém me perguntar Virei no céu E não fui eu Não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos mãos Não fui eu quem destruiu nossas verdades Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados com mentiras Vai dizer que é isso que eu queria Não sei o que dirá Vai me culpar Por um pé do céu Eu sei o que dirá Vai me culpar Virei no céu E não fui eu 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 Não fui eu